Vamos falar sobre a fascinante poliqueta Sabelastarte, também conhecida como verme pente ou verme leque. Esses animais marinhos são uma adição interessante ao aquário, com seus tentáculos que formam um leque colorido e elegante. As espécies mais comuns de Sabelastarte incluem a Sabelastarte magnífica e a Sabelastarte spectabilis. Esses vermes são nativos de regiões tropicais, como o Caribe e partes do Oceano Pacífico. Embora sejam inofensivos ao toque, é importante manipular a Sabelastarte com cuidado para não danificar seus delicados tentáculos. Eles podem retrair rapidamente para dentro de seus tubos calcários ao menor sinal de perigo, e a manipulação frequente pode estressá-los. A alimentação e hábitos, as Sabelastarte, são filtradoras, alimentando-se de plâncton e matéria orgânica suspensa na água. No aquário, é possível suplementar a dieta com alimentos líquidos ricos em nutrientes. Perigos no aquário Essas poliquetas são pacíficas e não representam risco para corais ou peixes. No entanto, sua presença pode indicar uma boa qualidade da água, pois são sensíveis a poluentes e alterações bruscas nos parâmetros. Curiosidades e benefícios Uma curiosidade interessante é que as Sabelastarte podem regenerar seus tentáculos se perderem algum. Elas também ajudam na filtragem da água, contribuindo para a saúde geral do aquário. Reprodução A reprodução da Sabelastarte no aquário é possível, mas relativamente difícil de observar. Elas liberam gametas na água e a fertilização ocorre externamente. Sob condições ideais, você pode ver pequenas Sabelastartes surgindo no aquário. Benefícios e desvantagens Entre os benefícios estão a estética única e a ajuda na filtragem da água. No entanto, como desvantagem, elas são sensíveis a mudanças na qualidade da água e podem retrair seus tentáculos por longos períodos se estressadas. Se você gostou deste conteúdo e quer aprender mais sobre a vida marinha, inscreva-se no canal Reef Marinho e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!